O que é uma equação linear? O lado direito, neste caso, já está feito. E dizemos que a equação é linear se acontece o seguinte. Cada variável aparece exatamente no formato. Essa variável elevada ao expoente 1 e multiplicada por um coeficiente. Ou seja, temos 3 vezes x1, mas não temos, por exemplo, 3 vezes x1 ao quadrado. Não temos 3 vezes x1, x2. Não temos 3 vezes x1 raiz de x3. Nem 3 tangente de x2. Não temos nada disto. Temos apenas uma combinação linear das variáveis no lado esquerdo e uma constante no lado direito. Se tivermos mais do que uma equação, neste caso, temos também uma equação linear, mas as variáveis não são bem as mesmas. Aqui temos x1, x2, x3. Aqui temos x1, x2. Se nós queremos trabalhar com elas em conjunto, vai ser útil pensar que elas realmente têm as mesmas variáveis. Ou seja, acrescentamos com coeficiente 0 as variáveis que estão aparentemente em falta. Ou seja, pensamos que está aqui um 0x3. E juntando as duas equações, 3x1 mais 3x2 mais 6x3 igual a 9, temos então aquilo que chamamos de um sistema de equações lineares. Ou seja, é um conjunto de equações que são todas elas lineares e que têm as mesmas variáveis, incluindo, eventualmente, que não escrevemos os casos em que o coeficiente é 0. Neste caso, dizemos que o sistema é não homogéneo porque as constantes no lado direito não são todas 0. Se em vez de 9 e de menos 1 tivéssemos 0, dizíamos que era um sistema linear homogéneo. Algo que às vezes pode causar alguma confusão é que é perfeitamente possível que um sistema de equações que não são lineares, ou seja, que tem expressões mais complicadas deste género, tenha as mesmas soluções que um sistema de equações lineares. Por exemplo, o seguinte sistema não é um sistema linear. Porque se nós expandirmos esta expressão, vamos ter, por exemplo, uma parcela com 9x1 ao quadrado. Vamos ter uma parcela com 2 vezes 3x1 vezes menos 9. Essa não causa problemas. Mas vamos ter, por exemplo, uma parcela com 2 vezes 3x1 mais 3x2. Portanto, a primeira equação não é linear. No entanto, isto só é 0. O quadrado só é 0. Se o que está lá dentro for 0 e o que está lá dentro ser 0, é equivalente a esta equação. Portanto, as soluções desta equação que não é linear coincidem com as soluções desta equação que é linear. Da mesma forma, no lado de baixo, temos uma equação que não é linear, mas que as suas soluções coincidem exatamente com os pontos para os quais esta expressão é 0, que são os mesmos que são as soluções da segunda equação. Portanto, as soluções comuns a estas duas equações coincidem, e é um sistema de equações lineares, coincidem com as soluções comuns a estas duas e nenhuma delas é uma equação linear. Portanto, isto pode acontecer. Ser uma equação linear ou um sistema de equações lineares não é uma propriedade das soluções, é uma propriedade das expressões que são usadas nas equações.